Alô galera, tudo bem com vocês? Eu tô falando baixo porque eu vou mostrar pra vocês como é que uma loura abre uma lata de conserva a minha esposa provavelmente ela tá abrindo uma lata de conserva porque eu pedi assim amor, faz uma conserva pra gente jantar ela disse eu vou fazer veja só, eu quero que vocês acompanhem aí amor tá fazendo o que? Ah, que bom vou mostrar pra o pessoal aqui como é que ela abre uma lata de conserva não é assim não não amor, não é assim não essa chave, vou te ensinar essa chavezinha, ela é pra cima amor não amor, não é assim não assim que não vai conseguir é menino, a chavezinha vai rodando ó gente aí vai abrir isso aqui tá vendo é assim então tá, vai lá pra ver se tu consegue como é que tu abre como é que tu abre olha a dificuldade amor pra rodar porque minha mão tá lisa amor, peraí amor deixa eu te ensinar segura aqui filme isso aqui que eu vou amassar pro pessoal como é que você abre uma lata de conserva essa chavezinha amor, você tira ela aqui no caso mas vai tirar já só trouxe assim ó não vai dar, se trouxer não vai dar amor tem que fazer isso aqui novamente olha aqui vou te ensinar pra tu nunca mais mas tá difícil nunca mais só aproximou ela assim aí tá certo agora claro nunca mais errar em abrir uma lata de conserva isso aqui tu faz assim ó tu vai fazer tudo direitinho aqui tá aí, eu não tava fazendo assim não, eu tava fazendo ao contrário é assim olha só aqui tu não vai ter dificuldade de abrir a lata de conserva eu não acredito pessoal eu não acredito não se vocês abrem a lata de conserva ao contrário não faça isso que o certo é assim viu só como é fácil olha aí eu não sabia eu não sabia que era assim eu sempre fiz errado então toda a minha vida olha gente como é interessante é desse jeito que se faz